Caros adultos, ser adulto significa ser sábio, responsável, respeitador, experiente. Em oposição, nós, as crianças, somos menos responsáveis, menos sábias, menos experientes. Mas, abram os olhos e vejam a herança que nos estão a deixar. Mares poluídos, florestas destruídas, ar irrespirável, cidades sujas e cinzentas, biodiversidade em perigo, clima instável, fenómenos naturais mais frequentes, recursos a acabar. Se isto é ser sábio, nós não queremos ser sábios. O que nós queremos é dar um grito de alerta. O planeta Terra está moribundo. Se não acordarem, nós, as crianças, não teremos futuro, nem nós, nem as gerações seguintes. É preciso agir com preocupações ambientais. O progresso é bom se pensarmos na sustentabilidade da Terra. Vamos cuidar, limpar, separar, poupar, preservar, reflorestar, reciclar, reduzir, reutilizar, salvar o planeta. Somos crianças, mas sabemos muitas coisas. E sabemos que se não mudarmos de altitude, com muita urgência, pode ser o fim daquela que é a nossa casa. Enfim, da nossa vida. Caros adultos, o tempo é cada vez mais escasso. Atenção à nossa mensagem. Temos direito a um planeta saudável e sustentável. Queremos contar convosco. Podem contar connosco. A bem da vida. O nosso mundo está doente e está tão mal, é tão mal, é tão mal, é tão mal, mal. Unir o voto para o futuro é mesmo o fundamental. O homem se fuja, a terra chora, isto é tão mal, é tão mal, é tão mal, mal, mal. Se não mudarmos, fica o aviso, tudo vai acabar mal. Água, ar, sol, lua, estão proluídos. Isto é tão mal, é tão mal, é tão mal, mal, mal. Se envolveres no compromisso, planeta verde brilhará. O nosso mundo está doente e está tão mal, é tão mal, é tão mal, 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 mal. Unir o voto para o futuro é mesmo o fundamental. O homem se fuja, a terra chora, isto é tão mal, é tão mal, é tão mal, mal, mal. Não se envolveres no compromisso, planeta verde brilhará. O nosso mundo está doente e está tão mal, é tão mal, é tão mal, 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 mal. Unir o esforço para o futuro é mesmo o fundamental. O homem se fuja, a terra chora, isto é tão mal, é tão mal, é tão mal, 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 mal. Se não mudarmos, fica o aviso, tudo vai acabar mal. Água, ar, sol, lu, tão bonitos, isto é tão mal, é tão mal, é tão mal, mal, mal. Se te envolveres no compromisso, planeta verde brilhará. E não se envolveres no compromisso, planeta verde brilhará. E não se envolveres no compromisso, planeta verde brilhará. E não se envolveres no compromisso, planeta verde brilhará. O homem se fuja, a terra chora, isto é tão mal, é tão mal, é tão mal, 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 mal. Se não mudarmos, fica o aviso, tudo vai acabar mal. Agua, ar, sol, anda e não se envolveres no compromisso. O que é meu coração?